Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias o santo franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Paz e Bem, 28 de abril, celebramos a memória do bem-aventurado Luquésio de Pogiponce, da Terceira Ordem. O Papa Inocêncio XII, em 1694, concedeu ofício e missa em sua honra. Luquésio nasceu em Gagiano, manifestou desde muito cedo o desejo de seguir a carreira das armas e era do partido dos Guelfos. Transferiu-se para a cena, onde insetou a atividade comercial. O casamento veio conformá-lo na ideia que uma mulher é tanto melhor quanto menos balbaratar a fortuna. Esta ideia poderia significar pouca generosidade, mas o certo é que, pouco a pouco, se foi tornando-se mais generoso e se foi aplicando, paulatinamente, as práticas piedosas, da mesma forma que a esposa. Ambos eram agora muito diferentes do que tinham sido quando jovens. Aconteceu passar certo dia por aquela região, São Francisco de Assis, a quem Luquésio já conhecia como filho do seu colega de negócio, Pedro Bernadone, e que daí em diante começou a conhecer como santo e hospedou com gosto em sua casa. E ele e a sua esposa pediram ao santo uma regra, como as que ele já fizera para os irmãos menores e para as senhoras pobres. Uma norma de vida cuja observância lhes permitisse imitar as pessoas consagradas a Deus. Acontece que São Francisco, já desde há certo tempo, andava a pensar numa instituição que, sob uma forma de vida evangélica, agrupasse também pessoas leigas, homens e mulheres, casados e trabalhadores, que devido ao seu estado não podiam sujeitar-se aos três clássicos votos de castidade, pobreza e obediência. O pedido dos esposos levou São Francisco a concretizar seus planos. Começou por sugerir a Luquésio e a sua esposa uma vestimenta pobre e humilde, parecida com o hábito dos irmãos menores. Mais tarde, compôs e enviou-lhes a regra da ordem terceira da penitência, considerada e definida como medula do santo evangelho. Os terceiros franciscanos difundiram rapidamente de uma forma espantosa. No século seguinte, muitas das mais notáveis personalidades da Europa foram terceiros franciscanos, como o pintor Giotto, o poeta Dante e o descobridor Cristóvão Colombo. A tradição segundo a qual os dois esposos de Pogiponce teriam sido os primeiros membros da ordem terceira, não é segura. O que é seguro é terem sido eles os primeiros a alcançar a glória dos altares, pois em Pogiponce, o culto aos bem-aventurado Luquésio e Bonadona, começou logo após sua morte. Lendas piedosas narram episódios prodigiosos e edificantes ocorridos na vida dos dois terceiros. Por certo que foi uma vida santa, em busca de uma perfeição sempre crescente, seguindo estritamente as regras, por São Francisco para a ordem terceira. Luquésio e Bonadona praticaram-na com o meio da vida honesta, pautada pela paz e pelo amor na terra, que lhes grangeou a eterna felicidade do céu. Bem-aventurado Luquésio, rogai por nós. Luquésio e Bonadona praticaram-na com o meio da vida.